Música Meu nome é Lana de Souza, eu tenho 29 anos. Eu sou moradora do Complexo do Alemão, nascida e criada ao Alemão. Música Eu sou formada em jornalismo, faço parte da equipe Defesape, que é uma plataforma que recebe vídeos, provas de violência cometida pelo Estado, por agentes do Estado. Música Quando não é nesses espaços de favelas periferias, quando é em rua, em zonas, diga-se, nobres da cidade, são contra pessoas de favelas e periferias, né? Prioritariamente as pessoas negras e jovens. Música A gente tem um caso, até bem recente, de uma moradora da Rocinha, que ela estava saindo num sábado para ir para o impulso, e ela viu uma abordagem de um dos policiais a um homem, um morador da Rocinha, que ela nem conhecia, mas que ele estava pedindo socorro, e ela parou para filmar a abordagem. E um dos policiais veio até ela e pegou o celular dela e colocou no bolso. E aí, ela começou a bater boca, rolou uma discussão. Nesse momento, houve uma prática racista por parte do policial, mas ela manteve ali a postura dela, porque ela sabia dos direitos dela. Uma outra pessoa filmou toda essa abordagem dela, e aí a gente recebeu esse material, saiu ofendendo no dia seguinte do fato. A gente soube que ela estava já com uma advogada, e a gente conseguiu o contato com essa advogada dela, a gente pegou todo o material. Mostra muito claramente como acaba atuando os agentes dentro das periferias, nesse caso com uma mulher negra, né? Que estava ali, teve todo o seu direito violado por simplesmente filmar uma abordagem que estava sendo cometida de forma abusiva. Com todas as coisas que a gente vê outras mulheres negras também fazendo, eu acho que isso faz com que a gente se sinta mais forte, mais capaz, né? Porque, assim, capaz a gente sempre foi. Mas eu acho que ter acesso a essas informações, ver outras pessoas fazendo também, fortalece também, assim, a nossa energia para fazer. Meu nome é Juliana Marques, eu moro no Rio de Janeiro, na Zona Norte, em Ramos. Eu sou formada em Estatística. Participo da Rede Uruna, que foi uma rede criada pensando em trazer mais informações sobre mulheres negras dentro dos espaços de tomada de decisão. A gente é o maior grupo demográfico, né? Mais de 27% da população brasileira, mas dentro desses espaços a gente não tem participação nem de 2% nos cargos, né? Uma democracia forte, né? Ela tem essa característica de ter uma representação da sua população, né? Da forma mais igual possível dentro desses espaços. Eu consigo utilizar a estatística em muitas aplicações, né? Em tudo, praticamente. É um grande desafio, né? Assim, a gente construir um pouco isso e pensar que as ciências duras, né? Nas ciências duras nós não temos tanta habilidade assim, né? Meu nome é Silvana Bahia, né? Eu sou jornalista de formação. E eu entrei muito nesse universo das tecnologias há uns 4, quase 5 anos atrás, quando eu fui entendendo que tecnologia também era uma linguagem, e uma linguagem muito poderosa, né? Me encantei por esse universo e foi muito interessante, porque eu nunca achei que eu pudesse estar nesse lugar. Primeiro porque isso sempre foi algo muito distante da minha vida. E você percebia que eu era a única mulher negra nesses espaços, né? Ou talvez até a única pessoa negra nesses espaços. Eu tinha que fazer alguma coisa para trazer outras mulheres que pareciam comigo para essa discussão. Foi quando a gente teve a ideia de lançar a Preta Lab em 2017. A Preta Lab, na verdade, é uma causa. E dentro disso cabe muita coisa, né? E a gente lançou um levantamento informal na rede, querendo entender quem eram as mulheres hoje no Brasil, que trabalham com tecnologia, ou que lidam, ou que produzem, ou que, enfim, estão inventando tecnologias. E aí também cabe dizer que a gente quis abrir um pouco essa noção de tecnologia, que não é só as mulheres do TI, ou as engenheiras, ou as matemáticas, mas também as produtoras de conteúdo, como as pesquisadoras de dados, as vlogueiras, as youtubers. E também entender um pouco como que a gente também, muitas vezes, não se sente autorizado a dizer que a gente faz tecnologia. Ainda somos poucas, né? Nesses espaços. E acho que também existe pouco, pouco, da parte dos centros formais, pouca sensibilidade de olhar para isso como um problema, né? Ou seja, de olhar para uma turma e ver só de homens ou só de pessoas brancas e achar isso natural. Ah, sei lá, você ter coragem de falar, eu sou uma mulher negra nas tecnologias, isso, sem dúvida, passa por um lugar de empoderamento. Mas isso não quer dizer que eu cheguei ali e acabou. Tchau. Tchau. Tchau.